O presidente Jair Bolsonaro também esteve em Florianópolis, Santa Catarina, na entrega de veículos que vão permitir o atendimento em casa de idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças em situação de risco. São 225 veículos do Programa de Mobilidade de Assistência Social do Ministério da Cidadania. A nova frota será enviada a 135 municípios de Santa Catarina para reforçar o atendimento na rede sócio-assistencial do Estado. O investimento, de acordo com o Ministério da Cidadania, foi de mais de 11 milhões de reais. Os recursos do Orçamento Geral da União foram repassados por meio de uma emenda parlamentar. Essa união de esforços entre a bancada e o executivo, através do Ministério da Cidadania, permite que a assistência social de Santa Catarina saia fortalecido. Esse primeiro lote de 225 veículos, ele vai ser acrescido de mais 100. Os novos veículos vão beneficiar o serviço de centros de referência em atendimento social, como CREAS e CRAS. Os carros vão permitir o atendimento em casa de idosos e de pessoas com deficiência, além de beneficiários do programa Bolsa Família, do benefício de prestação continuada e famílias atendidas pelo Cadastro Único. A bancada de Santa Catarina, deputados e senadores, que destinaram recursos do orçamento, que não é meu, nem deles, é de vocês, para comprarmos essas viaturas. As viaturas estão muito bem usadas por parte dos nossos prefeitos, diante de praticamente todos os municípios de Santa Catarina. Em dois anos, já foram entregues mais de 700 veículos do programa de mobilidade MOBSUAS em todo o Brasil. Tchau, tchau.